Boa tarde a todos, obrigado pela presença e vamos então dar início à aula inaugural dos nossos dois cursos de Aperfeiçoamento e Atualização em Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal e Atuação em Comitê. Bom, então eu gostaria de dar a palavra, vou sair um pouco fora da formalidade, porque o nosso diretor, o professor Hermano, tem um compromisso agora e ele vai dar então as boas-vindas para a gente. Alô. Boa tarde a todas, a todos. E a todos que nos veem à distância. É com muita satisfação que eu inicio a abertura desse curso e também do nosso CENSP, já nesse primeiro CENSP da gestão mais recente. E eu queria, antes de mais nada, agradecer toda a equipe que participou e trabalhou na construção desse curso. Eu acho que um curso como esse vai de encontro exatamente às aspirações que nós temos com relação ao sistema único de saúde, a tudo que nós falamos e pregamos dentro dessa escola. E eu acho que é nesse momento que a gente entrega, pelo menos, tudo aquilo que nós aprendemos com nossas competências e habilidades dentro da Fiocruz. Eu acho que esse é um curso da maior importância. Eu, de certa forma, a minha formação, eu sou médico, trabalhei muitos anos e trabalho na assistência, mas durante algum tempo eu participei de atividades no IFF quando não era ainda do Instituto da Mulher, e do Instituto Fernandes Figueiras e do Instituto aqui de São Cristóvão, Instituto da Mulher, Fernando Magalhães, onde aprendi a fazer muitos partos lá e acompanhar, enfim, aquelas crianças que nasciam. E a política que vem a seguir dos comitês é uma política das mais acertadas. É uma política que vem de encontro a tudo aquilo que a gente já vinha percebendo, do acompanhamento, da morte, enfim, da mortalidade, que sempre foi crescente, que, num dado momento, a gente consegue, pelo menos, paralisar e reduzir. Os comitês materno-infantil de óbitos, eles têm, eu acho que, por objetivo, um pouco, qualificar também a assistência, atuar na vigilância, mais do que isso, dar sentido a tudo aquilo que a gente prega no SUS. Uma das questões mais importantes que eu acho que o país vem enfrentando e que melhorou muito foi a assistência pré-natal, embora a gente ainda não tenha, em vários pontos do país, a cobertura necessária dessa assistência. Eu acho que, aqui no Rio de Janeiro mesmo, a nossa cobertura ainda é baixa, do ponto de vista da assistência pré-natal. Eu acho que, no mínimo, o que é apregoado, como objetivo do Ministério, de sete consultas em vários pontos do município e do Estado, a gente não atende a sete consultas mínimas no pré-natal, o que acarreta uma série de consequências de acompanhamento, por exemplo, de morte ainda, de sífilis congênita, ainda muito elevada em vários municípios. Ainda temos mulheres que morrem de tuberculose por falta de assistência. Então, eu acho que esse comitê é fundamental não só para identificar, mas para poder desenvolver políticas públicas que possam resolver problemas. Eu acho que, no Rio de Janeiro, a gente deve ter mais ou menos em torno de cobertura de 80% da investigação. Não sei se estou errado nesse dado, mas a gente tem que atingir 80% do óbito nos comitês para a gente poder identificar. vários dos problemas, não é só a questão da quantidade de pré-natal, mas também da qualidade. Tudo aquilo que a gente diz que tem que fazer a sorologia para HIV, para sífilis, em todas as etapas, pelo menos três, a gente não consegue, às vezes, fazer nenhuma. Então, tem vários ainda problemas que precisam ser enfrentados. Eu acho que cursos como esse podem capacitar e melhorar muito a nossa ação, tanto na vigilância quanto na assistência e no acompanhamento das nossas gestantes, reduzindo com isso o óbito fetal e o óbito materno. Eu acho que vocês estão de parabéns e espero que, ao final desse curso, isso seja acompanhado e monitorado com resultados que sejam devolvidos para a população, para que a gente realmente reduza definitivamente óbitos óbitos que já não deveriam existir em um país que se diz em desenvolvimento ou, pelo menos, a sexta companhia, a sexta economia e querendo avançar dentro dos BRICS para ser a primeira entre eles. Então, ainda conviver com situação de país que não tem assistência é uma calamidade. Então, é um enfrentamento importante que nós precisamos ter aqui dentro do país e esse curso, eu acho que vai de encontro a toda essa aspiração da nossa sociedade. Vocês estão de parabéns. Eu queria agradecer a todos vocês que se colocam nessa posição de dissente, porque é um diálogo que a escola tem que ter com o sistema de saúde, são vocês que constroem a saúde desse país. Nós apenas estamos aqui para dialogar com todos vocês e poder um pouco oferecer o que nós temos, mas nós recebemos muito mais do que temos a dar. Podem ter certeza disso. Não só vocês, mas também os que estão nos vendo. Do outro lado, são dois mil, mais de dois mil alunos hoje já nesse processo e que a gente espera que seja reproduzido e muito mais nos próximos anos. Eu vou pedir desculpas. Eu assumi a direção há bem pouco tempo, tem 15 dias, então vocês imaginam que tem uma agenda ainda repleta, a agenda está sendo organizada, mas tenho certeza, isso aqui vai ser gravado, eu vou poder depois, mais tarde, poder depois, ao ver depois do jogo, provavelmente, assistir um pouco do que vocês vão estar colocando, porque é um tema de muito interesse para a escola. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigada, irmão. E passo então a palavra a um grande parceiro nesse processo, que é a EAD, representada pela diretora Lúcia Dupré. Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite para a participação da mesa. Eu gosto muito quando sou convidada nas aberturas dos cursos, porque passa um certo filme na cabeça, desde o início da demanda, e todos os processos envolvidos para que hoje a gente estivesse aqui, esteja aqui fazendo essa abertura, desde a formulação do livro, a formação dos tutores, os acordos, as divergências, enfim. É um processo realmente de construção coletiva, e eu acho que essa abertura brinda esse processo de construção coletiva, que é uma prática que a gente vem fazendo e que eu acho que está muito certa. A EAD faz 15 anos esse ano. Então, eu acho que esse ano estão me comemorando de todas as formas, e aberturas dos cursos também fazem parte dessa comemoração. Ela começou há 15 anos como uma grande ousadia de pensar processos educativos à distância. Quem já está aqui há algum tempo com a gente acompanhou essa trajetória, mas acho que hoje é uma trajetória consolidada, e a gente pode estabelecer parcerias desse nível e contribuir efetivamente para a formação dos profissionais que estão hoje no SUS, que eu acredito que seja uma estratégia hoje bastante importante para a gente conseguir esse objetivo. Então, sejam bem-vindos, os alunos que estão nos assistindo, porque está sendo transmitido, sejam bem-vindos ao curso, sejam bem-vindos a essa empreitada, e acho que todos aqui estamos munidos de motivação, para que a gente possa, então, trilhar esse caminho, que vai ser longo, mas vai ser gratificante, e eu acredito nisso. Então, muito obrigada. Sejam bem-vindos. Obrigada, Lúcia. E passo, então, a palavra para o diretor do Politécnico. Bom dia a todos e a todas aqui presentes e os que nos acompanham também pela internet. Quero agradecer também a possibilidade de estar aqui na mesa na abertura do curso, do lançamento. Acho sempre muito importante quando a gente consegue articular diversas unidades da Fiocruz para poder construir uma proposta de um curso que tem como objetivo atender as demandas de saúde da população. Acho que é sempre uma oportunidade de a gente reafirmar essa possibilidade, mais do que essa possibilidade, essa necessidade de que nós, enquanto Fiocruz, estejamos sempre articulados junto com o Ministério da Saúde, que é um parceiro essencial sempre também nessa construção, para que a gente possa o tempo inteiro manter este foco que a Fiocruz sempre teve, que é o atendimento das necessidades de saúde, através das diversas formas e diversas estratégias que a Fiocruz construiu na sua história e que vem se consolidando a cada ano. E, nesse sentido, para o Politécnico é muito importante estar aqui. quero agradecer a minha unidade em especial ao Laboratório de Vigilância em Saúde, que foi quem esteve mais diretamente ligada nessa construção, participando de todo o processo de discussão para a formulação do material didático, das propostas pedagógicas e tudo o que envolveu o curso. Para nós, é importante estar por dentro dessa construção, participando da construção. E eu tenho certeza que a gente vai ter um curso de muito sucesso. A área materno-infantil é uma área essencial para o Sistema Único de Saúde. É, inclusive, uma das prioridades de governo que vem sendo apresentadas como forma de atuação. Tenho uma ligação afetiva grande com a área, porque eu trabalhei 13 anos no Instituto Fernandes Figueira. Então, conheço um pouco de tudo o que vem sendo construído nessa área durante todo esse tempo, desde a época que o Instituto Fernandes Figueira ainda não era o Hospital Amigo da Criança, que na época se tornou, ganhou esse título, se tornou referência nacional. E eu acho essencial que o IFF, com a expertise que já tem, tudo que já tem acumulado, seja esse parceiro fundamental aqui para essa construção nesse momento. Agradeço também aqui, então, à representante do Ministério da Saúde, que eu tenho certeza que é um parceiro que a gente vai estar sempre junto, vamos estar sempre construindo muitas coisas. A gente sempre tem dificuldades, às vezes, dessa interlocução, mas é nesse diálogo que a gente consegue efetivamente avançar e construir as propostas de interesse para o SUS, e não as propostas de interesse da Fundação Oswaldo Cruz nesses momentos. Então, agradeço muito essa oportunidade, parabéns a todos nós, parabéns a vocês, discentes que estão começando esse processo, os que estão aqui assistindo ao vivo e também aqueles que estão ao vivo, mas pela internet. Muito obrigado, bom trabalho para todos nós, tenho certeza que esse curso vai ser um sucesso. Obrigado. Obrigada. Opa, desculpe. Não, eu queria só pedir licença então à mesa e desculpas, mas eu realmente preciso sair. Reforço a parceria, eu acho importante, agradeço as palavras do Paulão, então, e que a gente continue nessa mesma direção, está bom? Obrigado, então. Obrigada. Obrigada. E, Paulo, então passo a palavra para a representante do IFF, a Cátia. Boa tarde. Eu estou aqui representando o doutor Carlos Maurício de Paula Maciel, Cacá, que hoje teve, não teve possibilidade de estar aqui, mas é com grande prazer que eu tomei ciência e estou aqui podendo representar o IFF. Na mesma condição do Paulo, eu acredito que a parceria interinstitucional entre o IFF e as outras unidades da Fiocruz é um grande avanço e uma grande potencialidade para a gente, junto ao Ministério da Saúde, na colocação dessa estratégia. Ainda é uma mácula que a gente tem, a questão da mortalidade materna e infantil, e é uma mácula séria. E aproveitar a possibilidade de contar com essa plataforma do EAD e atender ou atingir esse número significativo de profissionais, assim, o máximo. Então, parabenizar a todo o grupo de trabalho que construiu, em especial o Marcos, que está aqui como representante oficial do IFF, que é uma pessoa super empunhada em relação às questões das políticas na área da saúde da mulher. Agradecer também o convite, enfim, a parceria do Paulão, da equipe do EAD e da Ensp, e desejar a todos os participantes desse grupo, desse universo enorme de pessoas, uma boa qualificação nessa estratégia. Obrigada. Obrigada. Cátia, passo então a palavra para a Liliane, Ministério da Saúde. Bom dia, boa tarde, aliás, a todas e a todos. Eu inicio trazendo aqui uma saudação particular do doutor Dário Pache, que é o diretor do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, da SAS, da doutora Esther Vilela, que é a coordenadora da área técnica de saúde da mulher, que também gostaria de estar aqui hoje por uma série de ações, lá junto com o ministro também não pôde comparecer, e do doutor Paulo Bonilha, que é o coordenador da área técnica de saúde da criança. Eu cito as duas áreas porque são as duas áreas particularmente envolvidas nesse curso ali do DAPS, da Secretaria de Atenção à Saúde. Também gostaria de saudar aqui a mesa, os nossos parceiros históricos, Fiocruz, Ensp, EFF, que são fundamentais e cada vez mais se tornam parceiros fundamentais nas nossas estratégias que vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Mas queria saudar particularmente a coordenação do curso que mobilizou esforços, energias, para que hoje a gente estivesse aqui dando início a essa estratégia que é fundamental para que o Brasil consiga cumprir os seus compromissos de redução de morte materna, de morte infantil, de morte fetal. E, com isso, também a equipe do EAD, que esteve ali incansavelmente nesse período, para quem acompanhou, sabe, acompanhando esse processo, essas idas e vindas, que acontecem porque políticas públicas são políticas dinâmicas, quando a gente constrói alguma coisa, de repente surge algo novo, tem que inserir. Então, acompanhar esse processo que se desenvolve e nesses últimos anos se desenvolve com uma rapidez muito grande, não foi fácil e a gente sabe que esse momento realmente é fundamental para nós. Então, eu queria saudar também as professoras, professores, em nome do Ministério da Saúde, que emprestaram a sua competência prática e teórica para que hoje a gente tivesse um curso que vocês vão ver a qualidade dele, que traz toda a política pública de forma dialógica, concreta, e trazendo essa possibilidade de inserção no próprio território, dialogando com a realidade no próprio território. E também saudar as nossas tutoras e tutores que vão estar na linha de frente. Isso, tem alguém aqui? Tutores. Bacana. Que são as que... As orientadoras também. As orientadoras também, claro, que vão estar, os tutores e as tutoras que vão estar nessa linha de frente e as orientadoras que vão estar apoiando todo esse processo na linha de fundo, digamos assim. Já que a gente está no período da Copa, vamos falar em atacante e defesa. E, por outro lado, dizer, olha, gente, essa estratégia é fundamental, o Ministério da Saúde aposta realmente nisso, porque ela é fundamental. A gente sabe que tem várias ações hoje. O nosso carro-chefe para a redução da mortalidade materna, infantil, fetal e neonatal, nesse contexto também, é a Rede Segonha, que vem trazendo toda uma mudança, propondo e trazendo na prática, na reordenação dos serviços, das estruturas, de leitos, mas, particularmente, propondo uma mudança de modelo de atenção desde o planejamento reprodutivo, passando já pelo pré-natal, parto, nascimento, e acompanhando a saúde das nossas crianças. Então, esse curso é fundamental, ele vem ao encontro de tudo isso que vem acontecendo, é muito estratégico para nós, então, nos é muito caro, de fato. E dizer também, que eu não poderia deixar de dizer, já que a vigilância do óbito, ela trabalha no Ministério da Saúde, nós temos secretarias, tem uma secretaria da vigilância do óbito, e nós, no DAPS, no Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, cuidamos particularmente do que tange na Vigilância do Óbito, a estratégia dos comitês. Então, eu queria deixar aqui uma saudação particular a todos os, depois, nossos alunos e alunas que vêm trabalhar nessa perspectiva também, porque os comitês são fundamentais para que a gente qualifique, de fato, as ações da vigilância com a sua contribuição específica, mas também como interlocutor fundamental para as ações específicas que depois dialogam também com a Rede Segonha e com a qualificação da atenção ao parto e nascimento. Então, a área técnica de saúde da mulher, a área técnica de saúde da criança, está investindo esforços e novos esforços para que se amplie o número de comitês e se fortaleça os comitês existentes hoje no Brasil. Então, desejar a todos e a todas um bom curso e dizer que somos parceiros que estamos aqui para continuar nessas estratégias importantes para as políticas públicas acontecerem. Obrigada, Liliane. Eu queria também registrar a presença da Tatiana Vargas, nossa vice de pesquisa da INSP, e o Frederico Pérez, vice da Escola de Governo. Obrigada pela presença. E, assim, bom, agradecemos a presença de todos e vamos passar para a nossa outra atividade. Acho que eu também vou apresentar a Mayumi, que também é da coordenação do curso, Mayumi, o Akimoto, a Gladys, são do IFF, ou, desculpe, do Poli, e o Marcos Dias, que vai fazer a apresentação agora do CENSP sobre o nosso curso, também como representante do IFF. Então, agradeço a todos e vamos, então, passar para a próxima atividade. Obrigada, Lúcia, Paulo, e a minha. Boa tarde. Eu queria, primeiro, agradecer o convite que foi feito pela equipe, por Marcos, por Sônia, e dizer que, assim, eu estou muito feliz de poder participar, principalmente de ser corresponsável, me sentindo corresponsável por esse processo. Então, o processo de você levar um curso desse, uma proposta dessa, para todas as pessoas ao mesmo tempo, eu acho que isso é o que a gente podia dizer do uso adequado da tecnologia. Então, é a gente não perder a oportunidade de usar a tecnologia num momento como esse, de que você possa discutir, possa levar essas coisas, possa trazer as pessoas para junto de você. Então, isso, assim, primeiro, eu acho que isso é uma coisa muito rica. Segundo, eu queria dizer assim, quando me convidaram, eu disse, o que eu vou dizer de novo e de atual que eu posso contribuir sem ser aquilo que está no documento. Então, as pessoas vão receber o documento das pessoas que estão em casa. Então, o que a gente pode avançar além daquilo que está lá no documento? Então, aí eu pensei, em vez de eu falar sobre mortalidade materna, qual é a razão de morte materna, o que é morte materna, quais são as causas de morte materna. Então, eu resolvi que eu ia falar um pouco sobre o problema da morte materna. Porque eu sei que muita gente sabe, mas como a ideia, a ideia do curso é que você tenha uma linha de base, então, vamos trabalhar na perspectiva de que, a partir de agora, essa é uma proposta que eu trago de como vocês enxerguem, a partir de agora, o problema da mortalidade materna. Então, é um problema, é uma morte evitável, é uma morte que a gente tem subinformação, o que é? Então, a ideia é que, a partir de agora, essa proposta seja como se fosse uma linha de base. Então, vamos começar a partir do conceito e da perspectiva de que morte materna é uma questão, a morte materna evitável é uma questão de direitos humanos. Então, essa é a proposta que eu vou trabalhar. Próxima. Então, a gente sabe que, quando a gente fala de morte materna, alguém pode dizer, não, morte materna é, quem trabalha na vigilância, não, morte materna é um evento subinformado. Então, a forma de você enxergar é uma questão de subinformação. Para quem trabalha na saúde da mulher, para quem trabalha com os comitês, para quem trabalha nesse campo, não. Morte materna é um problema que atinge 500, 300 e tantos mil mulheres no mundo, que a razão de morte materna no Brasil é em torno de 70, hoje ela é em torno de 50. então, é assim, o quanto, qual é o efeito disso na vida das mulheres? E, uma outra perspectiva é você dizer, não, a morte materna é uma morte inevitável. E é por isso que a gente está aqui discutindo. Então, são perspectivas diferentes que você pode usar a partir do lugar de onde você está. Se você está num sistema de formação, você trabalha, você pode ter esse olhar de que é um evento subinformado. a partir dessas três perspectivas, você tem uma base que é uma violação dos direitos humanos das mulheres. Então, se a gente considera com essa perspectiva, a gente trabalha considerando que tem uma violação e que essa violação implica nessa magnitude, nessa subinformação e essa evitabilidade. Então, é como se fosse um pano de fundo onde esses três cenários ou essas três formas de você olhar a mortalidade materna e se colocasse. Então, próxima. Então, se a gente vai trabalhando de um por um, a magnitude é o quê? Se a gente pensar o que é essa mortalidade materna, ela é um indicador, um dos indicadores mais sensíveis que a gente tem do nível de desenvolvimento. Então, não adianta você dizer o meu estado, o meu país, a minha região é uma região desenvolvida se você mantém níveis de mortalidade materna elevada. Então, não dá para você trabalhar com essas duas perspectivas. Ou você tem uma região que não é desenvolvida ou você tem níveis de morte materna elevada, ou uma coisa ou outra. E uma outra coisa que pega essa questão da magnitude é que os desfechos de uma gravidez, eles são completamente influenciados pela condição de vida das mulheres. Isso também tem a ver com o nível de desenvolvimento. Então, a condição de vida das mulheres só avança se esse desenvolvimento for de fato, se ele for concreto. Então, um desenvolvimento econômico qualquer ou um desenvolvimento à luz do capitalismo ou à luz da economia, ela não vai te garantir um desenvolvimento que consiga melhorar a condição de vida das mulheres para que essa resposta ela tenha um efeito na mortalidade materna. E isso vai levar o quê? Vai mexer com esses níveis de sobrevivência dessas mulheres. Então, assim, quanto mais elevados os níveis de mortalidade materna, maior é a proporção de óbitos de causas obstétricas diretas, que são aquelas causas que a gente diz que a mulher só morre por causa da condição da gravidez, que é a hemorragia, que é uma pré-eclâmpsia, que é uma complicação de aborto. Então, não adianta a gente dizer não, a morte materna está reduzindo e você tem 70%, 60% de óbitos por causas obstétricas diretas. para que é assim, para que é a mesma coisa na mortalidade infantil. Quando a mortalidade infantil cai, não caem as causas tardias? Não é isso? Então, não adianta. É como se o nível de mortalidade materna tivesse uma interferência direta na sua estrutura. Então, ou você mostra, de fato, que as causas obstétricas diretas estão subindo, porque é uma proporção, ou você mostra isso, ou então não adianta dizer não, a morte materna está reduzindo. Ela só reduz quando essa relação obstétrica direta se inverte. Então, isso é uma prova que, mesmo que a gente não tenha um indicador, que a gente acredite piamente, que a gente acredite 100% naquele indicador. Mas se a gente olha as causas, a gente pode dizer não. A partir daqui, a gente pode ter uma estimativa de que, de fato, aquilo ali está reduzindo ou não. Próximo. Então, eu disse que eu não ia falar em indicador, mas eu queria só dar uma pinceladinha aqui. No Brasil, a gente sabe que a mortalidade materna está em queda. A gente sabe principalmente porque, a partir da exigência, que é uma certa exigência das metas do milênio. Então, o que acontece? As metas do milênio, elas trouxeram como grande contribuição é você ter que saber qual era a sua linha de base. Qual era a mortalidade materna em 1990? Para você dizer se ela está reduzindo 20%, está reduzindo 30%, está reduzindo, vai reduzir ou não vai reduzir, 75%. Então, a partir desse estímulo que as metas do milênio provocaram, não só no Brasil, mas nos países como um todo, se fez avaliação, se fez estimativa, se calcula. Então, no Brasil, de 1990 a 2010, houve uma redução em torno de 50%. Lógico que, em 1900, a gente não tinha os dados com a qualidade que a gente tem hoje. A gente tem dados hoje com muita qualidade, muito diferente de antes, que eram dados apenas estimados, com o fator de correção, fazia estimativa aqui, fazia estimativa ali. Então, isso reduziu. Mas, mesmo reduzindo o risco reprodutivo, que é um indicador muito mais refinado do que a razão de morte materna, que a gente chama, em inglês, lifetime risk. A gente praticamente não usa aqui. Mas é o risco de uma mulher morrer de uma causa materna durante o seu período reprodutivo. Então, esse risco, ele no Brasil é de 1 para 910. Ou seja, a cada 910 mulheres que estão no seu período reprodutivo, uma corre o risco de morrer. Então, isso é muito mais, esse risco, ele é muito maior, porque quanto menor o número, maior o risco. ele é muito maior do que na Costa Rica, que é um país que não sei se a Costa Rica é um país mais desenvolvido que o Brasil. Se você for pensar, os indicadores da Costa Rica são muito melhores, tem muitos indicadores que são muito melhores, mas, assim, é mais desenvolvido ou não é? O Uruguai é 1 para 600. O Sri Lanka é 1 para 200, que é um país pequenininho, que faz um esforço imenso para reduzir a sua mortalidade materna. Então, a gente pensar, volta aquela discussão, o nível de desenvolvimento está atrelado aos nossos indicadores de mortalidade materna. Próximo. Então, como é que a gente vincula isso com a questão dos direitos humanos? Então, a morte materna, aquela que é evitável, que é quase 90%. Depende de como você avalia, depende de quem está avaliando, de quem está discutindo, porque uma coisa é você avaliar se a causa era evitável. A causa até poderia não ser evitável, mas a morte provavelmente poderia. Então, essa é a discussão também que a gente tem que ver. Então, a morte evitável é a naturalização de injustiças sociais. A gente aprende a conviver com isso, de desigualdade, de discriminação ao longo da vida das mulheres. Então, é esse pano de fundo que mostra, que traz para a gente por que essa magnitude é tão elevada. Próximo. Então, subinformação. Onde? Quantas? Onde? Como? E como essas mulheres estão morrendo? Então, isso aí é um grande... Se já era um problema antes, se já era um problema a ser resolvido, depois, como eu disse, depois da discussão das metas de milênios, passou a ser uma questão imperativa. A gente tem que saber como é que se faz. Então, existe todo um movimento do Brasil desde os anos, desde meados dos anos, assim, 2002, a partir de 2000, para melhorar essa qualidade da informação. Então, a gente sabe que a morte materna é um evento que é universalmente subinformado, devido, principalmente, a erros na declaração da causa de morte. Não tem outra explicação. É por isso. A causa de morte não é declarada. E, se a gente pensar de uma forma geral, depende da qualidade do sistema de informação como um todo. Você só tem melhoria nessa qualidade dessa declaração quando o próprio sistema melhora como um todo, quando melhora a cobertura dele, quando melhora a qualidade, quando melhora a qualificação dessa informação como um todo, então, a morte materna também vai melhorando. Dificilmente você tem uma melhora isolada. Não se justifica que você tenha um sistema de vigilância de óbito materno que funcione muito melhor do que o sistema como um todo. Então, ele está agregado a essa qualidade da informação como um todo. E, em particular, depende do compromisso dos médicos com o registro da causa do óbito. Então, isso ainda não tem como fugir. É um ato médico. Aliás, vou falar em ato médico. Então, é esse ato médico que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar dos médicos que isso é uma responsabilidade médica. Então, não tem como fugir. Ela é uma questão da qualidade da informação e é uma questão também do compromisso dos profissionais que estão nas UTIs, nas maternidades, que estão nas unidades do PSF, que estão no serviço de verificação de óbito com essa qualificação da informação. Próximo. Então, quanto mais distante temporal e espacialmente a morte da gravidez, maior a subinformação. é fácil. Se você tem uma mulher que morre hoje, que engravida, tem o bebê hoje e tem uma complicação e morre daqui a 30 dias no mesmo hospital, ela corre o risco daquela causa não ser declarada como materna, porque ela morre de uma pneumonia, morre de uma outra coisa. se ela morre, ela engravida ou ela tem um aborto complicado hoje e ela simplesmente vai para uma UTI em uma outra cidade, porque acontece isso na região metropolitana, então, ela está muito distante no espaço. Então, quanto mais distante no tempo, quanto mais distante no espaço, a gravidez, eu digo gravidez porque tudo começa com a gravidez, ela pode morrer na gravidez, no parto, no aborto, mas quanto mais distante no tempo e no espaço, mais difícil de você ter essa informação de qualidade, de você perder essa informação, às vezes não é nem porque a pessoa não sabe, é porque a pessoa pega o último. Quem está lá na UTI está interessado em resolver aquela causa, mas muitas vezes não vai atrás daquela informação. E esse curso, ele provavelmente vai servir para a gente melhorar isso, para a gente dizer para os profissionais de saúde, antes de ir atestar uma declaração de óbito de uma mulher e idade fértil, converse com os profissionais de saúde, converse com a família que está perto, converse, pegue o prontuário e dê uma olhada no prontuário para ver se você consegue juntar, fazer alguma ligação daquele óbito com alguma condição da gravidez, parto e pós-parto. Então, como é que a gente vincula isso com os direitos humanos? Então, toda morte materna deve ser contada. Tem artigos, tem dois ou três artigos lindos que falam sobre isso. O direito de ser contada. Então, isso é um direito das mulheres. Então, as mulheres têm direito, como cidadãs, de ter a sua causa de morte declarada, aquela pela qual ela morreu, e não uma causa mal definida, uma pneumonia ou uma hemorragia. Então, isso também é um direito. É um direito que está garantido e que, se vocês tiverem interesse de olhar essa questão da informação do ponto de vista do direito, tem alguns artigos que trabalham isso e colocam isso. Toda pessoa tem o direito, toda mulher que morre tem o direito de ser contada. Próximo. Então, é a evitabilidade. E a evitabilidade é dada, por que a gente disse que ela é evitada? Então, ela é dada, primeiro, pela condição de não doença da gravidez. Todos nós sabemos quem já engravidou, quem não engravidou, que a gravidez é uma condição, às vezes, de muita felicidade, de muito prazer, e não é uma doença em si. Mesmo com toda a normatividade que a saúde faz, mesmo com tudo isso, do pré-natal, da questão do risco, mesmo com toda essa normatividade, não é uma doença em si. Possibilidade de acesso e manejo adequado de tecnologia médica e diagnóstica. A gente tem em cada esquina e na gravidez, no parto, no pós-parto, no aborto. A possibilidade de controle da fecundidade também. A gente tem essa possibilidade. As mulheres teriam que ter o direito de controlar a fecundidade e acesso à interrupção da gravidez, que também é um direito. A gente não tem no Brasil para todas as mulheres que têm uma gravidez inesejada, mas a gente tem em algumas situações que as mulheres têm esse direito e que é negado. quantos casos de óbito não chegam nos comitês de mulheres com cardiopatias graves que chegam para Natal logo que engravidam, que o PSF sabe, que a equipe de saúde sabe e não faz nenhum movimento, não diz para ela que ela tem direito de interromper aquela gravidez. Então, eu acho que são direitos que a gente vai negando sem perceber. A existência de conhecimento da prevenção, a gente sabe como prevenir, a gente tem um corpo de conhecimento de dizer, precisa de uma rede de saúde organizada, humanizada, e de ela ser rara em países desenvolvidos. Então, isso é a comprovação de que ela é evitável, não precisa dizer mais de nada. Próximo. Então, o Estado tem responsabilidade legal, e nós, nós todos aqui, nós que estamos compondo, nós temos responsabilidade ética e política pela ocorrência dessas mortes. Então, se ela é evitável, o que não foi feito para que ela ocorresse? O Estado tem a sua parte e nós também temos. Nós, profissionais de saúde, nós que somos da sociedade, família, nós todas, e todos, temos também responsabilidade ética e política de a gente saber exatamente onde é que a gente, quem é que a gente vai fortalecer politicamente, qual é a linha que a gente vai cobrar. Próximo. Queria, assim, ainda falando nisso, queria trazer uma abordagem de risco. Que as mulheres, diferentemente da população em geral, as mulheres durante o ciclo gravídico corporal, elas se expõem a riscos que não são cíclicos, mas são em espiral. Porque cada vez que ela engravida, esse risco se acumula. Então, esse risco vai se acumulando e se a gente não cuida da primeira gravidez, esse risco se acumula muito mais. Então, assim, é uma coisa que a gente chama de espiral o ciclo do cuidado. Então, fazendo uma analogia à linha do cuidado, a gente, com as mulheres na gravidez, no parto corporal, a gente trabalha, a gente tem que trabalhar o ciclo do cuidado. Porque aquilo se repete e pode se repetir duas, três, quatro vezes. Menos, porque a fecundidade está muito baixa, mas a fecundidade estando baixa, não quer dizer que aquele ciclo se repetiu, porque pode ter aborto, pode ter aborto, pode ter prematuro, pode ter situações que ela viveu e que aquele risco foi se acumulando. Próximo. Então, assim, esse risco, ele ocorre. Se a gente pensar, antes da gravidez, como é que a gente pode, o que a gente poderia fazer para evitar? acesso à saúde em geral e acesso à saúde sexual e reprodutiva. Primeiro, a saúde em geral, por quê? Porque a gente sabe que nas grandes, principalmente nas grandes cidades, a mortalidade materna, as indiretas, daquela que eu falei, elas estão crescendo. Então, as cardiopatias, as complicações de diabetes, AIDS, tudo isso está crescendo. Então, você tem que olhar a mulher como uma pessoa antes de olhar como uma grávida. E a saúde sexual é reprodutiva, porque a gente não pode esquecer que a gravidez, o parto, faz parte da vida sexual das pessoas. Aquilo não é, não acontece por acaso. Você não adquire a partir de um vírus. Faz parte da sexualidade. Então, assim, é cuidar da sexualidade para que esse desenrolar, ele se dê de uma forma segura e tranquila. Durante a gravidez, assistência ao parto, e durante, e no pós-parto também. Por que é ciclo? Depois do pós-parto, você tem que começar a trabalhar de novo com essa saúde sexual e reprodutiva depois do parto. Então, é o ciclo no sentido de que se repete. Próximo. Aqui, eu abri antes da gravidez, durante e depois, mas eu queria só colocar as causas, estão aqui, quais são as causas evitáveis, e pensar, trazer duas questões. Não é a criminalização do aborto como um problema. Mesmo que a gente reduza a mortalidade materna a níveis de país desenvolvido, a gente vai ter um residual, que não é tão residual assim, que são as mortes por complicações de aborto. Então, assim, mesmo que a gente diminua as hemorragias, as infecções, as eclâmpcias, se a gente não resolver, não enfrentar a questão do aborto como um problema de saúde pública, a gente vai manter essas mortes como um problema lá nos indicadores. Então, assim, e impedir uma gravidez indesejada ou inoportuna. Também, a gente tem que pensar nisso. Uma vez, uma pessoa fez uma, numa unidade PSF, fez uma pesquisa com as mulheres que estavam fazendo o pré-natal. Quantas daquelas mulheres aquela gravidez era desejada? Das 29 mulheres, apenas duas mulheres disseram, não, essa gravidez era desejada. Então, assim, é assustador quando você vai atrás dessa informação, pergunta às mulheres, assim, qual, as mulheres têm muita dificuldade, a gravidez instalada, é difícil de assumir que aquela gravidez não era desejada, mas os dados mostram, uma pesquisa que a gente fez no Recife, em torno de 60% das mulheres diziam, não, essa gravidez não era desejada. Próximo. No pós-parto, o que é que é importante? Reduzir a probabilidade de complicações durante a gravidez, reduzir uma possível complicação e ter esse manejo do que é intervenção desnecessária e o que é ausência de intervenção. Quem trabalha em regiões como a gente, lá no Nordeste, no interior, você sabe que sobra mamunas e falta para outras. Então, falta cesárea em muitos lugares no interior. Falta tecnologia em alguns lugares. Então, esse manejo do que é o desnecessário e o que é ausência, isso é presente nessa discussão. Próximo. Depois da gravidez, resolver as complicações instaladas e prevenir complicações futuras voltando ao nosso ciclo. E pensar por que eu botei tromboembolismo monar? Porque tromboembolismo monar é uma complicação, é uma causa de morte que vem crescendo e a gente não sabe exatamente se é uma causa de fato, porque a gente sabe que a gente tem muita cesárea, muita cesárea. O cuidado no puerpério com essas mulheres que são cesariadas. nem sempre eles são adequados. Tem muita massificação nas cesarianas, muita massificação, muita dificuldade com esse manejo no pós-operatório e também porque é uma causa de morte considerada inevitável. Então, a gente acha que tem, que a gente, toda vez que você vai olhar tromboembolismo monar, isso é um diagnóstico de SBO, um diagnóstico de necrópsia. a clínica também pode dar, mas se pensar que toda vez que você olhar você vai lá e estuda direitinho esse caso, procura saber se foi mesmo, por que foi o tromboembolismo, era risco, não era o que aconteceu, porque a gente está crescendo essa causa e precisa ser investigada. Próxima, não perdição ao tempo, então, como é que a gente acessa, como é que a gente sabe de tudo isso? Por meio de estudo dos casos nos comitês. A única forma de a gente saber, de a gente, por exemplo, de a gente analisar um óbito, trabalhando uma perspectiva do ciclo do cuidado, é você olhar o caso profundamente. Não adianta você pegar a lista, a relação de mulheres que morreram e as causas, que isso vai te dizer muita coisa, mas não vai permitir olhar esses óbitos de uma forma com mais cuidado, mais profunda, pensando, de fato, o que é que você pode fazer para a prevenção. Então, os comitês, eles são instrumentos, os estudos de casos nos comitês, eles são instrumentos sensíveis da avaliação obstétrica. Não tem como, se você tem acesso a essas informações, é muito mais fácil de você poder fazer intervenção e de aprender com aquilo ali também. Possível avaliar aspectos clínicos, hemorragia, infecção, heteromebolismo, éticos, legais, de responsabilização, inclusive, porque existem mortes que precisam ser responsabilizadas legalmente e de violação de direitos. Então, esse complexo de informação que você só tem acesso, se você fizer, discutir esses casos nos comitês. E o direito à vida é um direito humano fundamental, isso a gente sabe. Então, para as mulheres, a garantia desse direito inclui acesso ao serviço de saúde e qualidade durante a gravidez, o parto e o aborto. Então, é um direito humano, dentro desse direito, para as mulheres, esse direito vem com esse kit.